Mandruvacha, compadre Erdin, compadre Selgin e compadre Sostin, numa caminhada ecológica pelos caminho e trim de Entrefúria, no leste das Minas Gerais. Enquanto a sirema segue cantando lá do ardo da chapada, o cachorro pio de guiro, caimara, vigiando a morada, latindo osnando. Mas segue caminhando, cantando, espiando, o cachorrinho que passa de galope correndo. Hummm, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Os valados emboque, a beleza natural, a água fresca da mina, que vem lá do ardo da capoeirinha, beirando a estradinha, corre fresquinha pra matar a sua sede.